Está no ar o Rodada NBA. Aqui você fica por dentro de tudo o que aconteceu em cada uma das quatro partidas deste domingão de playoffs. Meu nome é Denis Botana e vamos para mais um Rodada NBA. Com transmissão da ESPN, os Sixers buscavam igualar a série contra os Knicks. A defesa do time da casa começou ligadaça e o roubo de bola virou assistência de Joel Embiid para Tobias Harris. Embiid foi de novo o cestinha dos Sixers com 27 pontos e também deu seis assistências. Mas do outro lado tinha Jalen Brunson, deixando Kelly Ubre na saudade em todos os duelos individuais entre os dois. Tyrese Maxx voltou a deixar o Sixers na frente com bola de três. Ele marcou 23 na partida. Depois ele preferiu atacar o garrafão ao invés de arremessar e teve o mesmo sucesso. Com os Knicks um pouquinho atrás, Brunson voltou para as aulas de mano a mano no segundo tempo. Embiid marcou 12 só no terceiro quarto e tentou abrir vantagem. Mas Brunson estava impossível. Ele marcou 47 no jogo. Maior pontuação de playoff da história dos Knicks e o primeiro jogo de 40 pontos e 10 assistências da história da franquia. Depois da virada foi a vez de Maxx correr atrás. Mas no minuto final, Brunson fechou a porta de novo. Placar final, Knicks 97 a 92 sobre os Sixers. Com transmissão da ESPN, os Mavs receberam os Clippers para o jogo 4. E o Paul George começou determinado a pagar a atuação fraca do jogo 3. Foram 16 pontos só no primeiro período. E o Norman Powell no estouro levou a vantagem dos Clippers a 23 no primeiro quarto. Harden marcou 33 pontos e fez a vantagem aumentar ainda mais. Paul George também acabou a partida com 33 e no primeiro tempo era simplesmente incapaz de errar um arremesso. Mas lá vem os Mavericks. 14 no relógio. Vem rodado o Karrie. Pra 3. Sim! A 5 minutos do fim, Luka Doncic, que marcou 29 pontos no jogo, empatou a partida. Mas o dono do último quarto foi James Harden. Ele fez 15 no período e freou a reação dos Mavs. Mas mais ou menos, né? Tinha mais Karrie Irving. Primeiro lá de longe, de 3. E depois veio a virada, com uma das bandejas mais insanas da temporada. Karrie fez 40 no jogo. Parecia o roteiro perfeito, mas George guardou arremesso impossível para o final. E outra infiltração de Harden matou a partida. Placar final Clippers vencem 116 a 111. Já sem Yannis e agora também sem Damian Lillard, os Bucks enfrentaram os Pacers. E após empurra, empurra e troca de gentilezas no começo do jogo, os Bucks perderam também Bobby Portes, que foi expulso. Haja desfalque! Os Pacers, claro, aproveitaram. Ponte aérea de Halliburton para Obi Topping. E mais correria. Dessa vez com cravada de Miles Turner no final. O Halliburton estava mantendo os Pacers na frente, mas os Bucks estavam no jogo. Chris Middleton cortou a diferença para 3 no intervalo. Ele marcou 25 pontos no jogo, mas torceu o pé no início do terceiro quarto e quase foi mais um desfalque. Ele até voltou, mas para tomar um toco do Nismith e ver o Halliburton acertar mais uma de longe. Bem defendido. Halliburton de novo para 3. Direto para a sexta! Brook Lopes foi o cestinho dos Bucks com 27 pontos, mas ele estava do lado errado do melhor lance da partida. Brilha aí, Miles Turner. Sai de baixo que ele decolou e cravou com muita energia na sexta de Milwaukee! Turner que foi o cestinho dos Pacers com 29 pontos e incríveis 7 bolas de 3 para o pivô. Os Bucks tentaram uma reação também com as bolas de longe, mas os Pacers acertaram 22 bolas de 3 na partida, maior marca da história da franquia nos playoffs, e deslancharam no final. Placar final, o Indiana Pacers vence 126 a 113. Com transmissão Prime Video, o Minnesota Timberwolves visitou o Phoenix Suns de novo para tentar a varrida. Kevin Durant que não queria deixar e começou bem agressivo. Ele marcou 33 pontos no jogo e passou ainda pelo Nasrid nessa aí para uma fácil enterrada com as duas mãos. Devin Booker puxou o contra-ataque para colocar o Suns na frente. Foram incríveis 49 pontos de Devin Booker para tentar evitar a eliminação. E pela primeira vez em muito tempo na série, parecia que o Suns encontrava espaços na defesa dos Wolves. Só que nenhum time liderou por mais de 6 pontos, e logo os Wolves estavam na cola de novo. E Devin Booker precisou de um arremesso milagroso para levar vantagem para 5 no intervalo. Devin Booker vem para o arremesso! Sensacional! Booker e Durant marcaram 29 dos 31 pontos do Phoenix Suns no terceiro quarto. Só que Anthony Edwards não deixou o jogo escapar. Ele marcou 15 dos seus 40 no período. E Carl Anthony Towns, que fez 28, deu a virada aos Wolves. O Phoenix Suns ainda chegou a tomar liderança de novo no último quarto. Só que o homem da série é Anthony Edwards. Primeiro ele mandou uma de 3 quase do logo. E depois bateu o Bradley Beal e deu uma enterrada daquelas para cima do Kevin Durant. Para a cravada! E nos minutos finais o Mike Conley sofreu uma falta e trombou com seu próprio técnico Chris Finch, que teve que ir para o vestiário com fortes dores no joelho. Só que mesmo sem o treinador na beira da quadra, os Wolves fecharam a partida e garantiram a vitória. E a varrida? 122 a 116. E essa é a situação dos playoffs depois de mais um dia de jogos. Na Conferência Leste, o Boston Celtics lidera o Miami Heat por 2 a 1. New York Knicks e Indiana Pacers abriram 3 a 1 sobre Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks. E a única série empatada é a entre Cleveland Cavaliers e Orlando Magic 2 a 2. No Oeste, a gente tem o primeiro time classificado, o Minnesota Timberwolves, que varreu o Phoenix Suns. Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets estão a uma vitória de eliminarem New Orleans Pelicans e Los Angeles Lakers. E no Oeste também uma série apenas empatada, Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks 2 a 2. E é isso pessoal, a gente volta amanhã com mais um Rodada NBA com tudo o que acontece nos playoffs da NBA. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!